nosso primeiro encontro, uma tentativa aqui, da gente fazer uma conversa sobre o guarda-chuva de constituição do solo, uma ideia de não ser mais do que o vídeo, é ser somente uma parte para escutar ao modo de um podcast, uma conversa descontraída, onde a gente pode debater alguns temas. E nós escolhemos o tema de hoje como a constituição do solo. Eu sou o Valbert, professor do Instituto Federal do Sul de Minas, e cada um se apresenta aí, por gentileza. Se apresenta, gente? Bom, eu estou começando agora, você tem que falar, rapaz, tem que falar. Professor Bruno Montuane, aqui da Universidade Federal de Lavras, na área de física do solo. Eu sou o professor Júnior César Avanzi, também aqui da Universidade Federal de Lavras, e leciono aqui conservação do solo e da água. Eu sou o Sérgio, professor aqui no Departamento de Ciência do Solo da Ufla também, mas dou uma aula de pedologia, introdução à ciência do solo. Dentro do guarda-chuva de constituição do solo. Quando a gente pensa em constituição do solo, vem justamente aqueles gráficos de pizza, aquelas distribuição de pizza lá, de parte mineral, parte orgânica, parte de água e parte de ar. E há sempre uma distribuição média, e eu já notei muita confusão nessa distribuição média. Quando a gente pensa nesse gráfico de pizza, Bruno, o que você pensa em termos dessa distribuição média desses quatro constituintes? Eles podem variar muito? Como você observa essa variação na paisagem, por exemplo? Eu acho que, é claro que toda variação, quando a gente pensa num gráfico, é um dado médio. E se a gente analisar o que é a média, é influenciado pelos extremos. Então, a gente pode pensar, eu vou ter um solo que é muito diferente disso e outro pouco diferente disso. Só que, na realidade, essa variação vai variar dentro de centímetros dentro do solo. Então, mesmo dentro de um horizonte A, que você e o Sérgio podem falar mais, por que é um horizonte A? Ele tem características que deixam ele ter uma certa homogeneidade para distinguir esse horizonte do B. E assim você tem dois horizontes. Mas mesmo dentro do horizonte A, se você coleta uma amostra, né? Aí não tem como eu não falar de coletar um cilindro volumétrico, sendo professor de física do solo. Você tira um cilindro e tira o outro exatamente de baixo. A própria variabilidade espacial, durante o processo de formação do solo, vai fazer que, se aqui em cima, a pizza, o total do 100% é 50% de poros, o solo 0,50 metros cúbicos por metros cúbicos, 2 centímetros, 1 centímetro abaixo, isso já pode ser 55, pode ser 46, pode ser 49. E aí, quando a gente olha a proporção saindo desse 50%, isso também vai variar entre essas duas amostras que eu tirei, né? Você pode ter uma velocidade total um pouquinho maior, um pouquinho menor. e se a gente considera também que a gente tem um solo que é e deve ser tratado como tal, né? Recentemente até teve uma palestra sobre o solo como vivo, né? E isso é uma provocativa que alguns pesquisadores americanos que trabalham com qualidade do solo, até evoluiu o conceito da saúde do solo, para a gente não esquecer que o solo é vivo, porque de fato é, né? Então, nesse contexto, se eu tiver um pouco mais de planta nessa primeira camada inicial do que na segunda, as raízes dessas plantas que vão se renovar a cada mês, 2, 3, 4, 5 meses, ali vai criar um novo poro, vai criar um bioporo. Então, aquilo que era 50, passou a ser 51%, passou a ser 52%, pode ser um poro grande, um poro pequeno, se for pequeno vai ser ocupado mais por água, grande, mais por ar. Mas tem que lembrar também que água e ar coabitam, né? Coexistam, melhor dizendo, dentro desses poros. Então, você pode ter, ora, um pouquinho mais de ar, ora, um pouquinho mais de água, você pode ter esses poros saturados, ou eles podem ser drenados com o passar do tempo, né? Com a ação, a radiação solar, simplesmente, ou da gravidade, puxando isso. Então, isso é muito dinâmico, né? E falando de proporções adequadas, que eu acho que é um outro assunto que a gente pode ter muito mais. O professor de física tinha que falar logo de poros, né? Você nem comentou de poros, não devem começar de... Sérgio, em termos de conservação do solo, cara, quando você pensa nessa constituição média, qual constituinte você pensa e como que é a variação? Então, nesse... E aí eu vou fugir um pouco do que o Bruno falou, porque quando a gente pensa em conservação, a gente pensa muito mais em casa de paisagem. Então, por mais que a gente entende que tem essa variação de horizonte A para B, ou próximo de um centímetro para o outro, a escala que nós estamos trabalhando, ela é um pouco maior. E aí a gente pode pensar, realmente, nessas diferenças um pouco... Vamos pensar de um dos constituintes aí, dessa fração, que seria a matéria orgânica. Como que essa matéria orgânica pode variar em termos de paisagem? Pensando em locais mais baixados, que pode ter acúmulo de água e proporcionando um acúmulo maior de matéria orgânica, ou em função de temperaturas mais frias, ou até mesmo o manejo do solo influenciando na formação, ou na manutenção desse componente mineral, no caso, a matéria orgânica, e como que essa matéria orgânica, por exemplo, dentro dessa fração, pode estar auxiliando dentro de conservação do solo, estruturação do solo, redução de erosão. Da mesma maneira que eu estou comentando a matéria orgânica, também poderia ter outras frações do solo, né? E a fração mineral, e podemos ser dividida aí em silt, areia e argila, como que essas diferentes proporções dentro da fração mineral vai estar influenciando os processos de manejo, conservação, infiltração de água, retenção de água, obviamente, também pensando na planta, mas pensando muito mais em recarga de aquífero. Então, acaba que esses constituintes do solo, muitas vezes, a gente falando em termos médios, mas o Bruno começou a puxar ali o que é adequado, vão pensar se fosse proporções adequadas, dependendo do ponto de vista, o que é adequado para um não pode ser adequado para a outra. É isso. Se eu estou pensando em produção, eu posso ter uma constituição adequada, diferente se eu estou pensando em recarga de água, ou se eu estou pensando em manutenção de, ou prevenção de erosão, mas é só pensar... Você está pensando em tipo de cultura? Em arroz de ligado, em arroz inundado, um arroz de saqueiro? Exatamente. Então, quando a gente parte para o manejo, propriamente falando, essas proporções vai variar em função do que a gente está manejando, o que a gente quer, como objetivo final daquilo. Sérgio, e você como mapeador do solo, pensando nos termos de mapa, o que você pensa em termos de essa constituição do solo e essa variação na paisagem? Então, eu acho interessante demais que como um assunto, constituição, como tem visões diferentes sobre o mesmo assunto, de acordo com a maior familiaridade com a área de atuação. Então, você tinha falado lá no início sobre paisagem, o Júnior falou de paisagem, o Bruno falou de horizonte, mas eu falei, e agora, né? A gente está pensando nisso. A gente está falando de minerais. Então, eu fiquei pensando, você tinha comentado lá no início, né, de paisagem, como pensa isso na paisagem. Então, eu fiquei pensando naquele gráfico de pizza que você falou. geralmente, o que aparece aí nos livros, algo meio ideal, meio médio, né? 45% da fração mineral, 5% da fração orgânica e os outros 50 divididos, talvez igualitariamente, 25 para ar e 25 para água nos poros, né? Isso é algo médio. Então, eu fiquei pensando nisso na paisagem, pensando já no que o Júnior me falou também. A questão de como, por exemplo, o teor de matéria orgânica varia. A gente, às vezes, aqui está pensando mais em aumentar a porcentagem de matéria orgânica à medida que chega próximo lá da várzea, né? Mas, às vezes, algumas situações, serras mais altas também podem aumentar à medida que você sobe, igual o Júnior me falou também de menor temperatura, né? Então, os dois caminhos podem ter aumento, dependendo da situação. Claro, deixando o uso como o mesmo, sem variar o uso. E, então, acho que isso tem muito a ver e quando a gente pensa na Constituição, indo um pouco mais para a parte de matéria que você comentou, que é aí que a gente pensa nessa questão da fração, das frações areia, serte argila, da divisão da parte mineral, né? Aí, só a textura por si só, teorias diferentes de areia, serte argila, tanto as perfis quanto a profundidade, tudo isso já vai causar uma série de modificações para a interpretação do uso daquela área, né? textura mais aremosa de cima e embaixo ou se tem um gradiente textural ou se é argiloso de cima e embaixo, mais estrutura, dependendo da estrutura, manejos diferentes. E ainda, se a gente for ainda pensar nos tipos de minerais, é aí que vira esse mundo todo de discussão dentro da Constituição, né? Tipos de minerais, a gente entra logo quando a gente falar de cada um dos constituintes. Certo, então, e pensando nisso ainda, aí muda ainda mais a questão de mapeamento. Você tem uma Constituição de minerais de certo tipo, então deixa para a gente falar depois. Mapa ali, pensando em manejo, né? Vai ser diferente em relação à outra parte da área. Então, acho que a visão é bem interessante, assim, pegando essas diferentes áreas aqui discutidas, né? É, eu acho interessante que vocês colocaram o seguinte, porque eu costumo dar questão de prova de pedologia. Do que é constituído o solo? Aí o menino se pode 45% minerais, 5% matéria orgânica, 25% ar, 25% água. Não, é constituído de matéria orgânica, minerais, água e ar. Essa variação, ela pode ser tanto numa escala pequena, em escala assim, pensando aqui no Instituto Federal de Muzambique, a gente tem uma parte do morro, onde você vai ter 3%, 4% de matéria orgânica no horizonte A, e você tem lá a Varsa, onde você vai ter 20%, 25% de matéria orgânica. Então, tem uma relação muito intrínseca com os fatores de formação do solo. Então, na escala mais local, o relevo. Quando a gente pensa no relevo, o quê? Relevo relacionado à água. Quando a gente pensa em uma escala global, a gente não pode comparar a Rússia de Doku Chayev com o cerrado nosso, em termos de clima que vai ter toda essa distribuição. E aí vai entrar o material de origem também, na quantidade de argila, se vai proteger mais ou não a matéria orgânica. Então, acho importante ressaltar só isso, acho que eu vejo muita confusão. Solo constituído, matéria orgânica, minerais, ar e água. O Bruno falou de poros e em termos de poros, Cezinha, o que você pensa em termos de poros quando você pensa em conservação do solo, essa distribuição? Primeiro, explica o que é poros, o que vai ser o poros ali, o que constitui o poro e para você em conservação do solo e manejo, o que você pensa? Agora, falar de poros aqui na frente de um professor especialista É interessante mesmo porque, às vezes, em termos de definição, não vou ser tão preciso quanto o Bruno, mas o poros, dentro da conservação, a gente vai pensar nessa facilidade da água infiltrar no solo, lógico, vai ter infiltração e depois como essa água vai infiltrar e redistribuir no solo. Então, o solo, dentro desses constituintes, eles estão arranjados em diferentes, essas diferentes frações estão arranjadas, que vai formar os agregados no solo, a estrutura do solo e nessa estrutura tem alguns espaços porosos aí que, em função do tamanho desse espaço, vai ter a classificação de macro, micro e mesoporos. dentro da conservação do solo, a gente pensa muito mais nos macroporos. Eu estou querendo que aquele excesso de água ou uma chuva que, determinada chuva, principalmente uma chuva mais forte, ela tenha uma porosidade suficiente para ser drenada, para que não cause um escoamento superficial. Então, do ponto de vista de conservação do solo, um solo mais com macro poros seria interessante. Lógico que, estou pensando na conservação, depois o Bruno vai falar da retenção de água, que daí microporos, mesoporos seriam um papel mais importante, mas na conservação macro poros é interessante para essa água infiltrar, não iniciar o processo de coamento superficial para causar erosão e essa água também infiltrando, ela vai favorecer o abastecimento dos lençóis freáticos, dos aquíferos, então, geralmente, quando a gente pensa em macro porosidade dentro da conservação, a primeira coisa que vem à mente são os macro poros, a importância desses macro poros. E não vou citar, por exemplo, quando a gente vai dimensionar um terraço, o terraço vai ser de infiltração ou de drenagem em função da capacidade de infiltração de água e essa capacidade de infiltração vai estar muito influenciada pela macro porosidade do solo, nem tanto pelo volume total de poros, porque eu posso ter dois solos com volume total de poros iguais, mas um predomina macro poros e outro predomina microporos. E aí, em termos de escoamento superficial infiltração de água, o comportamento desses solos são bem diferentes. E aí o Bruno, saiu na cabeça do Bruno aquelas curvas de retenção de água. É, é, poros de poros lá, pode falar. Tá se coçando ali, não vou me coçar mais, tem uma frase do Geraldo, meu orientador e hoje colega, que ele diz o seguinte, mais importante do que a porosidade total é a distribuição dos poros por tamanho, né? Então, ele sempre abre a aula de porosidade dele há mais de 10 anos falando desse jeito, e como o César acabou de dizer, se a gente pensar em infiltração de água, que é o que está ligado diretamente, o que vem à mente dele, recarga, infiltrar essa água, não deixar escoar para não ter erosão, aí a gente pensa em mágoa. Talvez, quando diz de produção, não seria a melhor das opções, né? Mas, a gente tem precisado em isso, né? Se a gente pensar em plantas, se a gente pensar em crescimento de planta, produção agrícola, em água para a planta, aí a gente fica muito refém dos poros menores, né? É importante dizer o que é o macro, o que é o micro. O conceito mais básico que a gente tem na cabeça é o de macro e micro poros. E o diâmetro que divide eles, que é 50 micrômetros, que o que é pequeno e é grande é muito relativo, né? Mas, em termos de poros e solo, isso é um poro grande, um poro de 50 micrômetros, Um 0,05 milímetros. Isso é um poro muito grande. Se vocês lembrarem, a argila é menor do que 0,02, né? O silt é daí até 0,05. Então, a gente está falando aí quase de partículas de tamanho silt, né? O que é tudo muito pequeno numa escala para nós, mas em solo isso já passa a ser um pouquinho maior. Então, quando a gente pensa em microporos, a gente tem um universo, porque é o que o Valbert puxou a discussão aí, né? Eu já imagino uma curva de retenção de água. A divisão entre macro e microporos é bem no começo dessa curva de retenção de água, né? E a curva de retenção de água, a gente está vendo o tamanho de poros que vai desde os macroporos, a começa da total, e vai até poros muito pequenos, né? Bem pequenos, 0,01, onde que aí a gente já está falando quase de ponto de murcha permanente. Então, é uma água retida num poro tão pequenininho, tão pequenininho, que para ela sair de lá, esse dispêndio de energia, para ela sair para um lugar que tem, portanto, menos água do que isso e que esse lugar seja a raiz, né? Para que ela, de fato, faça o caminho de sair do solo para a raiz, já é uma condição muito difícil. Por isso que a planta quase não recebe essa água e ela passa a murchar. Mas veja que eu estimo a diferença entre macro e microporos em 6 KPA ou em 60 centímetros de coluna d'água. Quando eu estou estimando o ponto de murcha permanente em 150 metros de coluna d'água ou 15 mil centímetros. Então, a energia com que essa água fica retida dentro do poro é absurdamente maior. Então, dentro desse universo aí de microporos por essa escala, a gente pode dividir isso em mesoporos ou em mesoporos grandes, pequenos, em microporos finos, criptoporos. Existe uma série de classificações que na prática quer dizer o quê? Que o poro vai diminuir o seu tamanho e vai mudando a sua função. Então, esse poro grande que é tão importante para a conservação do solo, como o César disse, ele, num primeiro momento, ele vai também ajudar a encher, abastecer os outros poros. Ele vai ajudar disso. só que o fluxo de água que ocorre nos macroporos é só quando o solo está saturado e isso ocorre por um momento muito efêmero, a não ser que seja um solo de várzea, que aí o Sérgio, você, Valverde, pode falar um pouco mais sobre isso. Mas se a gente pensar em solos de terras altas, quando que a gente tem macroporos com água fluindo dentro deles? Ou seja, quando que o solo está saturado? Isso aí depende de uma chuva muito pesada. Então, a maior parte do tempo a água está fluindo é dentro de microporos. em uma velocidade pequena, de centímetros por dia ou de milímetros por hora. E é essa água que é responsável, já que ela não é pura, é uma solução, por levar nutrientes. infelizmente, também outros elementos podem ser tóxicos. Então, ter essa água nos microporos é uma importância muito grande se a gente pensar lá no adubo que acabou de solubilizar e aí aquele sal que está percolando junto dessa água e ele precisa ser transportado, esse nutriente até a raiz da planta. Quem vai fazer isso? Então, são os poros pequenos. é daí que vai dar a oportunidade para ocorrer esse processo de absorção de nutrientes. Então, todo poro é importante, mas é claro que eles têm funções muito distintas como o César colocou. e infelizmente os macroporos são os principais atingidos. Quando a gente pensa em compactação que é um dos principais problemas físicos, os primeiros poros que vão aí se desaparecer ou pelo menos parte deles a depender da intensidade transformados na natureza transforma. É, a perspectiva que eles podem ser transformados em micro, esperamos que assim seja porque é melhor do que eles simplesmente desaparecerem. Isso é uma discussão muito legal. Tem gente que acha que todo poro grande vai se tornar um pequeno. Às vezes não, às vezes ele simplesmente desaparece, mas às vezes ele se torna, como o César está dizendo, um microporos. Isso não é uma via única. Mas quando isso acontece, beleza, ainda vai estar contribuindo de outra forma. O ruim é quando desaparece, quebra ali, porque infelizmente foi assolar. A maioria das vezes, né, Bruno, quando compactado. Então, exatamente. Então, a importância dos poros é muito grande, né, a gente poderia falar há horas aqui sobre simplesmente essa questão de fluxo de agronutrientes, já que agronutrientes, depois da condição genética, obviamente, é um dos fatores aí, são os fatores que determinam fortemente a produtividade agrícola. Claro, tem luz, temperatura, né, e depois vem todo o manejo fitossanitário e agronômico, mas é fácil pensar que água e nutrientes são essenciais, né, e água até mais, porque os nutrientes vão pela água, né, vocês lembraram do processo de absorção de nutrientes, fluxo de massa, difusão, interceptação reticular, né, eu costumo brincar com os alunos, interceptação reticular não é aquele átomo de cálcio que está vagando no espaço e encosta na raiz, não, ele chega ali por meio de um microporo, dentro de um microporo e dissolvido na água e a partir dali que ele vai absorver, então se não tem água nem por interceptação reticular a raiz vai encostar, né, entre aspas, no caos, então qualquer forma de transporte precisa de água, então ter água e ter poros, né, o que que distingue um solo de uma rocha, né, Sérgio Henrique, né, o que que vocês têm que ensinar lá em introdução, né, qual que é a diferença aí de um solo para um sedimento, para uma rocha, né, passa, obviamente, pelo conceito de poros, né, e aí você colocou uma questão bacana desses sedimentos e tudo, na pedologia, quando a gente pensa em poros, Sérgio, o que que a gente pensa principalmente, cara, qual que é o, aquele atributo morfológico que a gente, ou os atributos que a gente pensa quando a gente pensa em poros? Poros, poros eu acho que não tem muito como a gente fugir da questão de água, né, geralmente a gente pensa muito nisso, não sei o que que você imagina aí também, né, mas a gente, eu acredito que sim, meu pensamento maior é que em relações com água, mas aí puxando para a ocorrência de processos de formação ligados à água também, então, chega lá em, por exemplo, blazação, alguma coisa, não estritamente após, aí mais proposição da paisagem, é como de água, aí transformação, usar no termo, né, de natureza e tudo se transforma, então transformação de minerais a partir dessa condição, com menor oxigênio no sol, causado por maior quantidade de água, né, então poros estão cheios, esse é uma situação, outra situação que mais ligada à drenagem, seja por estrutura, seja por textura, no caso textura mais arremosa, por exemplo, ou no caso um argiloso com estrutura microgramular, por exemplo, uma drenagem, um solo bem drenado, excessivamente drenado, né, questão dos nutrientes, eles vão ser removidos com maior facilidade do que um solo, com maior quantidade de micropólogos, talvez, e aí tem também tudo isso juntando com a questão de perculação de água, taxa de infiltração e tudo mais, né, eu acho que não tem como a gente fugir muito disso aqui que foi comentado, dá pra gente falar ainda alguma coisa um pouco diferente na questão de mosqueados, que seria algo talvez intermediário dessas duas situações, né, um solo que não é totalmente, não é bem drenado, é pelo menos moderadamente drenado, ou seja, parte dos poros ali permanecem com maior quantidade de água, causa a falta de oxigênio e causa a transformação de minerais em algumas partes apenas do perfil, né, causando ali presença de mosqueados vermelhos, vermelho-amarelo, amarelo, ou até cinzentos, chegando a uma drenagem imperfeita, né, até chegar em solos mal drenados, que são aqueles mais lá comuns em várzea, né, grande maior parte do tempo poros preenchidos por água. Então, acho que dá pra pensar nisso, dá pra pensar ainda, já foi falado muita coisa, né, então, pensando só em algo que talvez possa complementar, questão também de translocação de argila e mesmo matéria orgânica a partir de poros, né, é o que volta ali nos processos, então, argiloviação, ou lecivagem, ou desolização também, então, tudo isso, carregamento de partículas aí, minerais, orgânicas, através de poros no solo, formação de serosidade, mesma ideia, translocação de argila, seu acúmulo na superfície de agregados do horizonte B, então, acho que porosidade dá pra gente, na verdade, discutir em várias, várias frentes, né, em pedologia, mas sempre com essa ligação, eu acho, da questão, se é um solo com maior ou menor porosidade, questão ligada com infiltração de água, retenção de água, desenvolvimento de raízes, e assim por diante, translocação de partículas, e assim por diante, acho que dá pra gente ligar com tudo isso aí, né, quando penso... O que mais você acha, assim, o que mais você pensa aí nessa linha? O que mais você pensa no perfil, acho que a textura, né, tem uma relação muito estreita, muito direta, solo textura mais arenosa, eu vou ter bem mais ar do que um solo de textura mais argilosa, salvo, né, na questão dos... da estrutura microgranular. Então, textura e estrutura tem uma relação muito estreita com essa porosidade. Dentro da estrutura, né, Bruno, aqueles microporos que ficam retendo a água, e aí, por isso tá tudo ligado, a matéria orgânica vai possibilitar uma maior estruturação, o manejo, eu posso destruir essa estrutura, eu posso potencializar essa estrutura, e outra coisa que é muito importante é a comunicação desses poros. Às vezes, esses poros não estão comunicando e não vão ter justamente essa troca de água, troca de ar, e aí eu não vou conseguir a produção e nem vou conseguir a recarga. É importante ter essa distribuição, tanto de macro, tanto de micro, tanto pra recarga, quanto pra ter oxigênio também, né, pra ter ar pra planta. Aí dentro... Trocar calor também, né? Lembra? Lembrar que trocar calor também. Trocar calor também. Trocar... Troca de calor e gases, eles são todos por meio dos poros, né? É claro que a gente tem um processo de advecção, mas muito mais simples do que isso é lembrar que essa água que tá fluindo dentro dos poros, ela vai trocar calor se ela estiver mais quente ou mais fria, né? Então, isso é extremamente importante. E gases, você tem oxigênio dissolvido quando tem 100% de água nos poros, a difusão dele é 10 mil vezes menor que se tivesse só oxigênio dissolvido numa atmosfera gasosa bívida, ou seja, os poros cheios de ar, né? Então, é importante também. Aproveita aí, já fala da atmosfera do solo, do ar do solo, Bruno, já que você contou... Pode falar muito, não, a atmosfera do solo tem aquela grande diferença, né? A nossa famosa perguntinha de prova, né? Qual a principal diferença da atmosfera do solo para a nossa atmosfera aqui, né? O que que muda, né? E é claro que todo mundo costuma acertar, ou os que erram são bem poucos, as pessoas começam já a associar a explicação para isso logo cedo em solo, que está associado com a vida no solo, né? Que a gente falou anteriormente. Então, como a gente tem a população aí de bilhões, por que não trilhões, ou talvez outro número que a gente nem sabe e nunca vai conseguir quantificar, né? De organismos vivos no solo, e a gente está incluindo, obviamente, em várias escalas, né? A gente está pegando desde o pisorinho que está lá, do cupim até bactérias, né? Então, a produção de CO2 é muito maior. E esse CO2 não vai se desprender, não vai evoluir, não vai ser trocado com a nossa atmosfera numa velocidade tão curta, e isso faz com que esses gases acumulem, né? Principalmente o gás CO2, o dióxido de carbono, vai se acumular bastante no solo, isso faz com que a proporção dele seja maior do que aqui na nossa atmosfera, né? Essa aí é a base, aquela que a gente sempre tem que imaginar. Fora isso, as proporções não vão mudar tanto, a gente não tem outro outlier, né? ou algo que se destaque tanto, que a gente precisa saber de pronto, mas é simplesmente associar com isso. Então, uma atmosfera mais carregada ali em CO2, né? Não sei se alguém mais... quer comentar alguma coisa sobre a atmosfera do solo? Não, não vou comentar, não, só uma curiosidade, é que tem uma que está participando de uma banca, acho que PEPA em Alfenas, e professores mais ligados à geografia, geologia, e não na área de solos, e aí houve uma discussão muito grande se poderia usar o termo atmosfera do solo e não utilizar ar do solo, em função de definição de atmosfera e tudo mais, camada de ar que emboga a terra, mas, enfim, é só uma coisa que, para nós, da área de solos, é muito comum a gente ler esse termo atmosfera do solo, e talvez é algo consagrado, mas pode ser que alguém que não seja da área pode estar torcendo o nariz ouvindo a gente falar que a atmosfera do solo, o que é isso que esses caras estão falando, então, só para fazer uma ressalva, né? Pois é, é importante como o Bruno falou, essa maior quantidade de CO2 que deixa o solo mais ácido, né? Que deixa o ambiente mais ácido, tem essa relação, quanto mais CO2 tem toda aquela reação, eu vou deixar a reação aí, que libera um pouquinho mais de H+, deixa o ambiente um pouco mais ácido. Sergin, fala sobre a solução do solo, ou se você quer falar sobre o arco também? Não, a solução do solo, na verdade, que eu falo geralmente para o pessoal, é que na natureza dificilmente a gente encontra água pura, H2O, simplesmente, essas soluções aquosas, então, da mesma forma, a água no solo, a solução no solo, não é água pura, tá cheia de íons ali dissolvidos, cheia de partículas, então, tá cheia de cátions, ânions, e que forma, que faz com que ela, então, seja chamada de solução, né? E, na verdade, linkando um pouco isso com fertilidade, que não é minha área, e com o que o Bruno comentou também, né? quando as plantas vão absorver essa água do solo, absorvem junto o que está nela, então, os íons estão ali presentes, então, sejam eles nutrientes ou não, então, se tem algum elemento ali que não é nutriente para a planta, pode ser benéfico, pode ser tóxico, a planta vai absorver junto com a água, né? Então, mas a solução é isso, basicamente, é essa água, entre aspas, presente no solo, mas lembrando que não é uma água pura, e que a solução está ali, então, tem oscilação de pH, e aí pode ter mais ou menos alguns nutrientes ou elementos disponíveis, tem questão de solução entrar em associação com partículas minerais ou orgânicas, e aí, alguns elementos podem estar ali em solução, passam a ficar absorvidos, às vezes até totalmente fixados, então, é onde está tudo ali, talvez, uma escala de tempo ali, de formação de solos e tudo, onde há mais modificações, talvez seja na solução do solo, em termos de teorias, de elementos disponíveis, trocáveis, etc. É o que eu penso mais ou menos, mas assim, uma fala de alguém que não é da área, né? E aí, fique à vontade. É, já que a gente está ousando navegar nessa área, né? Nesse oceano que a gente frequenta tão frequentemente, da área do solo, né? É importante lembrar que a solução do solo é algo muito efêmero, né? Muda muito. E o exemplo clássico que eu acho que nós quatro vamos lembrar é quando a gente pensa em corrigir a acidez do solo que é ativa, né? Ou seja, eu quero dimensionar a quantidade de corretivo, seja na forma de calcário, pela calagem, quanto que eu preciso de calcário para poder corrigir a acidez ativa do solo, né? Só a quantidade de H+, que está lá, né? Ou se eu quiser até colocar o alumínio livre que está lá também nessa conta. Mesmo tomando os dois, vocês vão lembrar que é da ordem de gramas, não dá um quilo. A gente fazia um exercício desse na pós-graduação que vocês vão lembrar que era muito pequeno, porque, de fato, o que fica ali na solução é o que vai sendo desprendido pela fase sólida, é o que vai sendo repondo, reposto pelo complexo de troca, né? Pela CTC, isso é constantemente alterado. Pensa, constantemente isso vai sendo liberado para a solução, as plantas vão absorvendo, parte é lixiviado, que, aliás, o conceito de lixiviação que a gente poderia explorar bastante aqui, né? Porque, o Cezinha pode falar isso, acho que o Valbert também, não sei se o Sérgio já teve isso, mas na minha disciplina a gente sempre discute. Professor, eu não sei qual é a diferença de lixiviação e erosão, né? Eu tenho que corrigir essas provas direto. Então, acho que, depois, pode até falar isso, porque é algo que impressionantemente como as pessoas confundem, né? Mas eu queria... É diferente, então, eu falo o que eu disse. Antes de falar disso, eu queria voltar num ponto que você tocou, Bruno, que é em relação à acidez ativa, porque nós estamos com um projeto lá no MAD, e o foco lá é melhoria da conservação do solo e práticas de correção, né? De adubação. E, recentemente, na formação que nós tivemos, aí estava o Guilherme Lopes, né? Da parte de fertilidade, para estar fazendo a formação, mas, na verdade, uma... Uma... Difusão de tecnologia. Uma difusão, mas também entender qual que é o processo deles, o que eles fazem, o que a gente faz, e como que a gente poderia chegar num... É... Em termos que seria bom, né? Não vou falar assim que a gente chega lá para levar soluções, mas também tem muita coisa que a gente aprende deles. Ah, legal. É uma extensão, né? É uma extensão participativa, vamos dizer assim, né? E a gente também não é o dono do conhecimento e acaba que... É a ideia de mostrar algumas coisas que deram certo no Brasil para eles. E o interessante é que lá a aplicação de calcário é na ordem de 200, 200 e poucos quilos por hectare. E o método que eles têm para determinar ou para corrigir a acidez é muito baseado na acidez ativa do solo. E quando o Guilherme falou que a gente aplica 4, 5 toneladas, os caras assustaram, e assim... Mas nunca foi apresentado para eles um conceito diferente. Então, não vou dizer que eles vão adotar, mas assim, a ideia é que nessas idas a gente faça campo demonstrativo para mostrar que a ideia é... Por exemplo, lá a produção média de algodão está na ordem de 800 quilos por hectare. Enquanto no Brasil chega a 4, 5 toneladas. Uma das formas de aumentar é o quê? É melhorando práticas de manejo, de manejo da fertilidade associado com conservação do solo para que não se perca esse nutriente. E já entrando nesse ponto que você tocou, quando a gente fala em erosão e às vezes a gente divide a erosão em vários tipos de erosão, tem uma erosão que a gente fala erosão da fertilidade do solo. E a erosão da fertilidade do solo é totalmente diferente do conceito de listiviação. basicamente é a maneira, por mais que as duas vão ser via água. As duas perdem nutriente e a flora perde. Mas acabou a similaridade. Aí quando eu peço na próxima, cite exemplos de erosão do solo, eles colocam a listiviação. Perdeu o nutriente, mas não foi via erosão. Mas assim, dentro dessa divisão, a erosão da fertilidade do solo, a gente fala os nutrientes que estão sendo perdidos pela água da enxurrada ou pelos sedimentos. Então tem muitos nutrientes que estão associados aos sedimentos pelas forças de ligações, seja ela mais fraca ou mais forte. Então esses elementos, nutrientes ou não, que estão sendo perdidos via enxurrada, via água, esses sedimentos a gente fala que é uma erosão da fertilidade. Já o conceito de listiviação seria a perda desse nutriente abaixo da zona do sistema reticular da cultura. E aí eu não posso nem dizer que esse nutriente chegou lá no meu lençol freático. Às vezes a gente fala em listiviação do nutriente para a cultura da soja, a gente fala listiviou, listiviou, mas se depois você entrar com outra cultura do sistema reticular mais profundo, esse sistema pode ser recuperado ou até a ciclagem do nutriente. Então, às vezes, também nesse conceito de listiviação, a gente, lógico, a gente pensa no nutriente que perdeu em profundidade, mas será que se eu utilizar uma outra cultura eu não posso recuperar? Sabe, que é uma coisa assim que a gente tem que discutir e não pode pensar que o nutriente chegou a 40, 60 centímetros em profundidade, ele, entre astro, está totalmente listiviado. Não, ele pode ser recuperado vários sistemas. Vários sistemas para a gente aproveitar isso, inclusive. Exatamente. O Minho está usando muito isso, né, que eu falo para os Minho que quando a gente está estudando processos de formação e fala de biociclagem, é a aplicação direta do processo de formação do solo, né, na prática. Você coloca uma braquiária entre os cafés, sobre o solo, você colocou aí bem separado listiviação e erosão. Eu, quando eu penso em água no solo, eu penso em vida, porque a vida que a gente conhece é a vida baseada em água no estado líquido. Então, é necessário para ter vida na terra essa água no estado líquido. Então, não teria a colonização fora do oceano sem essa água líquida nos poros, sem a solução do solo. E é interessante também, igual o Bruno pontuou, que é tudo muito dinâmico, porque eu estou lá com os macropórios cheios de ar, aí chove efemeramente, enche lá com um pouquinho de água e depois começa a modificar, é tudo muito dinâmico, o processo de solução e de ar no solo. Então, esse 50% que você para lá, 25, e 25, na verdade, isso está dançando a todo momento. A gente coloca aquela pizza lá só para a gente compreender, porque a gente é burro e a gente precisa de uns índices lá, de uns valores para a gente compreender melhor. Mas é que lá é tudo muito dinâmico, né? Tanto a parte de solução, tanto a parte de ar. Quando a gente faz o manejo para fechar os poros e a água, quando a gente faz o manejo, a gente pode diminuir isso ou aumentar se eu consigo agregar mais meu solo e aí eu vou ter uma alteração disso, é importante manejar para ter essa distribuição de tanto de ar, tanto de água. Então, eu acho que a produção sustentável sem isso. Você contava a parte da informação do solo, né? Pensar o sódio que está lá no oceano, onde que estava, cara? Onde que estava antes? E aí, se você perguntar, por que que os solos do semiárido nordestino não têm essas questões de maior salinidade, né? Então, eles sempre puxam um tanto de assunto. Tem como puxar, porque os nossos, os solos mais férteis do Brasil estavam no semiárido. E tem problema com salinização. É, tem problema no ar, depois a gente compra. É, mas é outro fator. É, é outro fator. Porque a água do mar é salgada, né? E por que a terra, ela é colonizada por vida, porque tem água no estado líquido. Então, possivelmente, há outros locais no universo com água líquida, onde há possibilidade de existir vida. A água no universo não é incomum. É muito comum a água no universo. Mas a água no estado líquido, não sei se não tem um privilégio, né? Mas é um privilégio nosso aqui do estado líquido para ter toda essa possibilidade. É. Pessoal, então, continuando aqui, nós já falamos de uma parte, da parte de ar, da parte de água, dos poros, dos solos. Agora, vamos falar do outro pedaço da pizza, que é justamente a parte de minerais e matéria orgânica. Sérgio, fala sobre minerais para a gente, dessa parte da pizza aí, de o famoso 45% de minerais. Sobre essa fatia aí da pizza, é interessante porque surge um novo universo, né? E que, muitas vezes, o pessoal tem dúvida no início, mas depois, que fica mais claro, consegue associar com várias questões ligadas a solos. Então, pensando sobre minerais, eu acho que, pelo menos em aulas, eu sempre começo assim, né? Falo dessa parte dos minerais, falo um pouco da textura, explico que a divisão em classe de tamanho dependente, na classe de tamanho qualquer mineral pode acontecer. Tem umas dominâncias, uns mais comuns numa fração do que na outra. Sérgio, o que você fala aí, então, da parte de minerais, solo, além da textura que o Sérgio falou? Então, cabe aqui, quando a gente pensa nessa fração mineralógica, lógico que a gente pode pensar em qualquer uma dessas três fases ou desses três componentes, pensando nas frações que o Bruno vai detalhar em argila, silt e areia. A questão dessa, da fração argila, ela é bem, a fração silt é interessante, né? do ponto de vista que pode ocorrer selamento superficial no solo, então, até dando um link naquela questão de continuidade de poros, se eu tenho um solo com muito silt num processo de chuva, esse silt pode começar a rearranjar e o Sérgio já havia falado de essa translocação aí de alguns elementos, né? De algumas partículas dentro desses poros, então, o silt, ele pode começar a entupir os poros na superfície do solo e causar o que nós falamos de selamento superficial. Então, o solo com uma boa infiltração, ele pode reduzir a sua capacidade de infiltração em função desse selamento superficial, não seria uma descontinuidade de poros, mas um entupimento de poros, principalmente na camada superficial. Pensando aí na parte da fração areia, principalmente areia e areia fina, é uma fração, como não tem muita coesão essa fração, né? E a gente pode imaginar, e eu gosto de usar bem no extremo, eu falo assim, ó, pensa numa praia, né? Então, você vê aquelas partículas totalmente soltas, né? Então, quanto mais areia dentro desses três componentes aí, ele é mais solto e num processo de erosão, a gente tem um processo aí de maior acarreamento de solo e sedimentos. E é engraçado porque, e aí só fazendo um link com a infiltração, se eu tenho um solo muito arenoso, é interessante do ponto de vista de infiltração, mas se eu tiver muita água ali ou se começar um processo de enxurrada, o processo de erosão é muito mais rápido, porque as partículas não estão coesas, não estão ligadas entre si. Então, acaba que, ao mesmo tempo, um solo muito arenoso é muito vulnerável à erosão, um solo mais arenoso teria mais macroporo, poderia ser benéfico do ponto de vista de infiltração. E só para dar uma pincelada para não deixar a argila totalmente de fora, dentro da questão de erosão e pensando em erudibilidade do solo, que seria a facilidade desse solo ser erudido, o tipo da argila também influencia. Então, quando, porque o tipo da argila, essas argilas têm cargas e aí nós temos um ponto de carga zero, o PCZ, então, quanto mais próximo que nós estivermos desse ponto de carga zero, aquele solo está mais estável do ponto de vista de reações químicas, e isso, do ponto de vista de erosão, aquele solo poderia sofrer menos erosão, se eu analisar somente o tipo de argila. Então, a partir do momento que eu tenho uma argila fugindo um pouco desse ponto de carga zero, posso ter um pouco mais de dispersão nesse solo, eu posso ter um pouco mais de argila dispersa em água, que isso vai influenciar no processo de erosão. Então, acaba que dentro dessa fração mineralógica, lógico que a gente vai avaliar as proporções, areia, silte e argila, mas, principalmente quando a gente pensa em argila, dentro da argila nós temos que ver qual é o tipo dessa argila ainda, do ponto de vista de conservação do solo, do ponto de vista de fertilidade é muito mais maior essa discussão, geração de carga no solo, retenção de nutrientes e tudo mais. Mas só para comentar que essas cargas elétricas no solo também influenciam no processo de erosão. Você, Droma, essa fase sólida, maior parte da fase sólida do sistema trifásico, da física, a física, vou usar um termo pesado aqui, né, muito tempo, para ela crescer como ciência, a física do solo, eu acho que ela acabou dando uma negligenciada na pedologia, na mineralogia, então ela cresceu muito em paralelo, tanto é que a maioria dos livros de física do solo, o que que eles tratam que é a argila, por exemplo? argila, a gente assume que ela é uma esfera e aí a gente começa a fazer um monte de contas, leitos toques para fazer análise textural, por exemplo, a gente sabe que a argila é uma lâmina, não é uma esfera, né, então isso traz erros que são, claro, considerados no método, mas a partir daí parece que nós fizemos uma esquecida do que que é de fato essa argila, né, como o próprio Sérgio puxou anteriormente, né, não basta só entender a proporção de areia silt e argila, que é só distribuir essa parte sólida, né, esses 45%, e é os 45, não é os 50, porque eu estou falando da parte sólida mineral, textura está associada à parte mineral, então não é só distribuir em classes de tamanho, frações granulométricas de menor de 0,02 milímetros, que é argila, até 0,05 silt e até 2 milímetros para areia, não é só isso, né, hoje a gente já sabe em função de alguns trabalhos pioneiros, aí, da Universidade Federal de Lavras, de Sosa, e muitas outras depois colaboraram, né, muitos deles professores nossos, como o professor Mozart, por exemplo, o professor Vinton Cury, viram que a mineralogia, né, ou seja, o tipo de argila, que mineral que está aí nessa fração sólida, ele interfere muito nesse processo de estruturação do solo e vai ter essas consequências que o César começou a falar, né, então, um solo argiloso, mas que tem uma mineralogia mais oxídica e mais rica em óxidos de ferro e alumínio, principalmente a guibicita, né, a gente já tem correlações com o mineral guibicita, vai favorecer uma estrutura granular que vai tornar um solo argiloso extremamente poroso, né, eu tenho um quadro quando eu explico o que é a porosidade associada com mistura e estrutura mineralogia, que é o que mineral que está aí nessa frase de sólida, que eu mostro que comparar um solo arenoso com argiloso, eu preciso perguntar se esse argiloso tem mineralogia quibicita, ou se ele tem uma mineralogia caunidica, porque o comportamento vai ser totalmente diferente, né, você pode dar mais detalhes sobre isso daqui a pouco, né, Valbert, mas sobre a gênese disso e tal, mas a gente sabe que as consequências disso no ambiente físico do solo para o crescimento de plantas são absurdamente diferentes, como é o processo de erosão, como foi ilustrado pelo César, então o polo tem uma mineralogia mais rica em óxidos, vai desenvolver essa estrutura granular, a porosidade total dele pode bater na casa de 0,70 metros cúbicos por metro cúbico do solo, né, então isso é muito, 70% do solo do solo é poros, então essa pizza em vez de ter 45, 50 de fase sólida, ela vai ter 30, vai ter 25 sólidos sólidos minerais para fechar a conta, porque 70% é poro, nossa, que coisa impensável, e é impensável, até a década de 80, isso era totalmente desconhecido do mundo lá fora, porque isso é algo muito nosso, muito próprio de nós brasileiros, do Brasil, dos latossolos, vocês iam estar fazendo um projeto lá no mar, a primeira pergunta que a gente faz é, está mais ou menos ali na mesma linha, na mesma equadora, vamos dizer assim, num dos paralelos do equador, mas e aí, tem latossolo lá com estrutura granular, o Cezinho pode falar, é a primeira pergunta que eu fiz para ele, tem ou não tem? Então, eu queria saber, você achou, Cezinho? Se tem, não achei. Tem, não achou. eu acho interessante essa parte de minerais, lembrar que, a gente comentou que de areia silte-argila, que é a terra fina, mas nós temos os calhiaus, matacões, a rochosidade de um solo, e isso fica mais evidente em ambiente mais árido. Quando eu estava lá na Côte de Vasco e fazia algumas visitas lá na parte mais para o extremo norte, o horizonte A, aquele horizonte A esquelético, um monte de quartzo naquele horizonte A, justamente por quê? Por causa do processo de formação, não tem vegetação ali, o quartzo é resistente, e outra coisa que é interessante colocar com a mineralogia, que eu acho que é um bom tema depois a gente trabalhar com os fatores de formação e fazer um debate em cima deles, é por causa do material de origem, né? Então, se eu tenho material de origem muito rico em quartzo, eu não vou ter um solo argiloso, mesmo sob um clima muito ativo, justamente por causa da resistência ao quartzo, ao intemperismo. Então, a parte mineral, ela tem uma relação muito estreita com o seu material de origem. Sim. É importante lembrar, fazer essa relação da geologia, lá da rocha que predomina na região, com o solo que vai dar. Isso fica muito claro, Bruno, naquela vez que a gente foi para o Ribeirão Preto, lá, a gente foi vendo a paisagem, você vê a paisagem de basalto, e é bom que é o extremo, né? Que é o basalto e o arenito. Você vê aquele solo extremamente vermelho, argiloso, é aquele solo mais anêmico, bem arenoso, justamente por causa do material de origem. E lembrando também que não é só essa fração textural, porque é isso que vai para o laboratório, né? Que a gente penera terra fina, mas em campo eu posso ter problema de rochosidade, mais cascalho, e isso pode atrapalhar os manejos, principalmente em áreas mais, em relevos mais decrivosos, né? É, Valgert, importante lembrar que isso é um paradigma que foi quebrado, né? Inclusive, a gente sabe até que foi na tese do Newton, achava-se que os solos quanto mais intemperizados, né? Menos se pareceriam com a rocha, menos guardariam características e propriedades depois que teriam a ver com o seu material de origem. A gente sabe que não é bem assim, né? Isso foi um paradigma que foi sendo mudado porque a gente vê que minerais que ficaram, que são residuais, né? Que vieram da rocha ou que são neoformados, mas que têm uma relação direta com o material de origem, eles estão aí ditando comportamento no solo hoje. Então, é importante a gente associar isso também, né? É, pois é, a gente tem questão aqui em Minas Gerais, lá em Itabirito, por exemplo, aquela serra lá, a diferença vai ser o comportamento dele para, sei lá, uma área mais para o norte com sedimentos arenosos. Então, a gente tem toda essa diferença de mineral que vai refletir, por exemplo, na outra parte da pizza, lá, de ar e água, de manejo ou não. E que vai refletir também na parte de matéria orgânica. se eu tenho um solo com mais água, eu posso produzir mais matéria orgânica. O solo é mais argiloso, eu posso proteger mais essa matéria orgânica ao ataque dos micro-organismos. Antes que o Sérgio caia, que a conexão dele é algo muito boa, Sérgio, fala para a gente da matéria orgânica. É uma matéria orgânica, né? Que também é minha área, mas, assim, tentando ligar isso com mineralogia, e vocês falaram bem material de origem, eu acho que é um ponto super importante para ser frisado, tanto que isso interfere, né? Mas, além do material de origem, só uma ressalva, que ainda depende do grau de intemperismo do solo, né? Então, os solos, não sei se foi comentado isso, vocês me cortam ali, mas isso tem muito a ver com a questão de tanto textura, liberação de elementos, nutrientes ali, então, depende também do grau de intemperismo. Mesmo um solo proveniente de uma rocha mais rica em nutrientes pode gerar, gerar um solo menos fértil depois de milhões de anos de intemperismo, né? Comparando-se dentro dos solos desenvolvidos daquele mesmo material de origem. Então, tudo isso aí passa por essas alterações de mineralogia e assim por diante. A gente vê a só que já foi discutido, né? Mas, sobre isso, também tem teses relacionando muito mineralogia com tipos de estrutura. E tipos de estrutura se relacionam com porosidade, porosidade se relaciona também com a questão de atividade microbiana e aí decomposição ou acúmulo de matéria de origem, de matéria orgânica, né? Então, tem todo esse caminho que volta aí na questão da matéria orgânica, sem entrar em manejo e tudo mais. Mas a mineralogia também chega a interferir nessa questão. Então, influenciar a estrutura, influenciar a porosidade, influenciar a retenção de umidade e aeração e tudo mais e influenciar na atividade microbiana acumulando na matéria orgânica, né? Então, a mineralogia também tem essa interferência, chega lá nesse ponto, passando por esses outros atributos, né? Então, tudo isso dá para ser relacionado. Isso que eu acho que é o mais interessante da mineralogia, que justifica um tanto de coisa. Eu acho que é um ponto que às vezes fica meio nebuloso, até por questão de minerais, partículas muito pequenas ali, né? Fica no início difícil de entender, mas entendendo isso, dá para explicar muitas outras questões, muitos comportamentos, entre aspas, dos solos, né? E o inverso também ocorre, né, Sérgio, Walbert, para vocês aí, tendo mais ou menos matéria orgânica, isso vai também interagir com os minerais e pode até mudar a cor do solo, né? É, até essa parte dos minerais, né, que atraem atenção por causa da beleza, valor econômico, né? Alguém aí deve ter algum acessório de ouro, não sei, também é um mineral. Então tem essa outra parte, mas são minerais que não ocorrem tanto em solos, né? Então acho que é aí que causa uma dúvida, que dependendo da introdução da ciência do solo, quando a gente vai começar a falar de minerais, mostra um tanto de mineral, mas poucos deles ocorrem em solos. Aí às vezes o pessoal chega lá na pedologia, ah, mas cadê a cianita que eu vi, que eu lembro que era azul lá na introdução, ah, não tem muito em solo, não. Ah, mas, então qual que é o mineral? E outra coisa que ainda fica em muita dúvida, talvez no início, para quem está começando a estudar solos, é que esquece que solos são formados por minerais, igual já começou essa conversa aqui, né? que a gente pergunta às vezes, o que é solo? Ah, é aquilo lá, mas é composto por quê? Não sei, uma poeirinha. Aquela poeirinha são minerais e matéria orgânica, né? E aí que a gente tem também que lembrar o pessoal disso. E aí dependendo do tipo de mineral nessa poeirinha, entre aspas, causa toda essa diferenciação para frente do comportamento, entre aspas, do solo. Bacana, Sérgio. E aquele pedacinho pequeno da pizza de matéria orgânica, o que você tem que falar dele? Continue aí, Sérgio, você... Mas tem falado, além disso aí, da questão de influenciar a estrutura, e aí, consequentemente, porosidade, infiltração de água, falo bastante, né? Como são, a ciência do solo, a questão de quando o material é decomposto, mineralizado, libera novamente nutrientes, então essa questão de ciclagem, de nutrientes ao solo, a partir da decomposição desse material orgânico, e volta naquele ponto já discutido, que o Júlio lembrou, às vezes está deschiviado, o solo está deschiviado para alguma cultura, mas para a outra pode recuperar esse nutriente que está mais profundo ali, as raízes mais profundas crescerem, atingirem essa região que tem mais nutrientes, aí absorve esse nutriente, incorpora esse nutriente na massa vegetal, e depois quando aquela planta morre, após a decomposição desse material orgânico, os nutrientes voltam. E outra questão, além disso, é que a gente fala bastante ligado a CTC, né? que aí entra mais na fertilidade, esse assunto é bem da fertilidade, mas aí volta nessa questão também de cargas no solo, principalmente cargas negativas, presentes na matéria orgânica, que aí tende a segurar, né? A armazenar mais nutrientes ali no solo, e evitar que vários sejam deschiviados em grande quantidade. Aumenta a CTC dos nossos solos, que, voltando à mineralogia, por sua mineralogia mais, de solos mais interferizados, a CTC é baixa. Então, a matéria orgânica tem um papel muito grande nessa questão de retenção de nutrientes em solos, principalmente tropicais, né? Auxiliando aí esse papel que é muito ligado à argila também, mas é argilas mais ativas. É o caso que a gente tem, ao contrário aqui, né? A gente tem argilas menos ativas. Então, eu acho que de matéria orgânica, no geral, o que a gente fala mais é nisso, né? E lembrando que tem solos, basicamente, compostos com a material orgânico. Bruno, o que você tem para a matéria orgânica? Então, é importante a gente sempre lembrar que a matéria orgânica é aquele componente que a gente mais consegue alterar. Então, quando a gente olha para a pizza ali, né? Que é o que a gente está apelidando carosamente a proporção de constituição do solo, como é que a gente vai mexer na parte sólida, né? A gente não tem a mão intemperizadora, né? Capaz de mudar os minerais, não vai ter como o intemperizador, né? É, eu brinco muito lá dos vingadores, lembra? Você fazer assim, alterar as coisas, desaparecer, mudar, não dá para fazer isso. Por outro lado, os poros podem ser alterados, mas é claro que é uma proporção bem menor e muito mais lenta, né? Mas matéria orgânica também a gente altera lentamente, mas ainda assim é onde que a gente pode mais ter ou pelo menos nos sentir mais ativos nesse processo, né? Já que a gente pode sim cultivar plantas, né? Não é só fornecer esterco, né? Não é só simplesmente importar matéria orgânica de outro lugar e colocar no solo, né? A gente pode cultivar plantas e depois com o próprio processo de, por exemplo, uma planta de milho, se você tira a sua espiga, todo o restante da planta que vai ficar ali, você vai picar que não vai incorporar. Ah, mas se for uma área de silagem, né? A gente tem muito isso aqui no sul de Minas, Minas Gerais é uma grande bacia inteira, né? Então, o pessoal sempre comenta isso, mas como é que eu acrescento matéria orgânica numa área que é de silagem que eu removo a planta quase que inteira? Então, é um desafio muito grande, né? Claro que para isso a gente tem que trabalhar as rotações de culturas e tal, a gente não pode querer exaurir o solo só com silagem se você não está fazendo agricultura, você está fazendo a mineração, né? Só extraindo os nutrientes, só extraindo a possibilidade de ter matéria orgânica. Então, do ponto de vista de manejo, claro que uma área de silagem, ela não é muito sustentável não, porque você está extraindo tudo que está ali, tanto a biomassa, tantos nutrientes, quanto a oportunidade de matéria orgânica. Agora, se eu tenho um cultivo onde que eu consigo fazer rotações, né? Ou seja, no mesmo época do ano, no verão, se esse ano foi milho, ano que vem eu coloco soja, né? No inverno, se esse ano outono, inverno foi trigo, no outro ano eu vou colocar feijão. Se eu faço isso, eu faço mais ou menos o que não sei quantos de vocês fez ou tecnia geral, né? O Val, que eu tenho certeza que fez, não sei se o César e o Sérgio fizeram. Mas o que a gente faz para suplementar rações para os animais quando a gente aprende lá nas aulas de rações, né? Você tem proporções que você coloca proteína, você tem proporções com que você coloca lá a massa, o carboidrato e você fornece isso com farelo de soja ou mesmo lá com a parte de feno, enfim, você tem várias opções para você formar uma dieta. A gente pode pensar isso por analogia como a gente faz para a gente, obviamente, e pode fazer isso para fornecer material orgânico. E o meio que a gente tem para fazer isso é olhar a relação CN, a relação carbono-nitrogênio das plantas que vão sendo aportadas. Então, se eu coloco ali uma brequiária, por exemplo, eu sei que a relação CN dela é muito esticada, o que quer dizer isso? Que tem muito carbono para pouco nitrogênio. Se eu coloco, por exemplo, uma leguminosa, uma fabácia, eu sei que ela tem bem mais nitrogênio. Então, é óbvio que a gente pode imaginar que essa proporção de leguminosas com gramíneas é a chave para a gente ter ali uma riqueza maior dessa matéria orgânica que vai ser colocada. E para que precisa ser feito isso? A gente tem que lembrar que a gente também novamente navegando em um oceano diferente do que a gente normalmente habita. O oceano da linha de matéria orgânica do solo que por si só é uma disciplina imensa e muito complexa. Mas é fácil entender e a gente sabe, a gente já estudou isso todos nós quatro, de que para o solo acumular carbono, ele não acumula somente carbono, ele precisa ter nitrogênio junto, ele precisa ter enxofre. Então, a proporção dos resíduos que entram da biomassa que vai ser ali degradada pelos micro-organismos e até para ter micro-organismos diferentes fazendo esse papel de incorporação, de carbono ao solo, de sequestro de carbono, isso precisa ser diversificado. E quanto mais diversificado, diferentes organismos, diferentes organismos vão oportunizar outros diferentes processos que são interessantes para o ambiente. e aí sim a gente vai ter um cultivo mais sustentável e vai conseguir aumentar os torno de matéria orgânica do solo. Então, é lembrar disso. Matéria orgânica é sempre um componente que a gente consegue ser mais ativo em poder modificar. Então, é a chave da sustentabilidade, do manejo conservacionista para a gente ter cultivos cada vez mais ambientalmente sustentáveis, pelo menos sobre esse sentido. Sozinho, quando a gente pensa em matéria orgânica, a gente pensa muito em meio ambiente, ainda mais, se não me engano, acho que foi o Bill Gates que publicou há um tempo atrás, falando que o carbono orgânico, ele descobriu que o solo é o principal reservatório de carbono orgânico e ele ficou depois dos oceanos, então, o solo tem essa grande quantidade de carbono orgânico e conservação do solo e matéria orgânica e água tudo caminha junto, né? O que você fala desse pedacinho que criou o da pizza aí? Exatamente, Valcet, vou tentar só resgatar, eu não lembro as proporções, mas, pensando a parte solo e a parte vegetal, por volta de dois terços do carbono está no solo. E aí, assim, se tirar o compartimento dos oceanos, como você bem disse. mais engraçado que só para fomentar um pouco disso e você chamou aí, eu me lembrei disso aqui um pouco fora, mas é muito difícil ainda você, por exemplo, receber por crédito de carbono pelo carbono que está armazenado no solo, porque ele é muito dinâmico, assim como o Bruno falou que é muito difícil você aumentar o carbono do solo, mas um manejo errado é muito fácil de você jogar esse carbono para a atmosfera. Então, essas metodologias que fossem até um pagamento por esses créditos de carbono, eles não consideram o carbono do solo exatamente porque o manejo errado do solo, você pode liberar esse carbono rapidamente. E aí você coloca como crédito de carbono somente o compartimento que está na floresta, na parte, porque a liberação desse carbono seria mais lenta ou ele seria estocado por mais tempo. mas pensando nessa fração do solo do ponto de vista de conservação, do ponto de vista de erosão, é uma relação direta aumento de carbono reduzindo a erosão. E aí uma das explicações ou vários estudos tem mostrado que é em função de agregação do solo. O Bruno falou muito aí sobre essa questão de você aumentar o carbono no solo, talvez estratégia de manejo, mas por que aumentar esse carbono no solo? Porque esse carbono no solo tem uma importância muito grande na estruturação desse solo, melhoria da estrutura desse solo. Um solo mais estruturado é um solo que é mais resistente à erosão. Dessa maneira, se alguns modelos teóricos consideram, aí entra para você estimar a erodibilidade do solo, a matéria orgânica está lá como um fator que quanto mais, melhor do ponto de vista de conservar o solo, de proteger o solo contra erosão. Por outro lado, se a gente pensar no processo inverso que é as perdas de solo, e aí também tem a questão de algumas equações, modelos que mostram tolerância de perda de solo, se eu tenho mais matéria orgânica no sistema, o meu solo, entre asas, pode tolerar mais essa erosão, porque essa matéria orgânica vai ajudar a recuperar esse solo mais rápido, reestruturar esse solo mais rápido. Então, do ponto de vista de manejo, de conservação, a matéria orgânica é essencial. E só para, quando a gente fala, e aí eu vou voltar a falar de erosão, porque é a minha área, a minha praia, eu tenho que surfar na enxurrada, então, quando você tem o processo de erosão, o processo de escoamento superficial, que está sendo perdido ali é a camada superficial do solo. Se eu penso em camada superficial, eu penso, dentro das camadas superficiais, o que é mais fácil de ser transportado? A argila, que é o material mais fino, mais leve, e a matéria orgânica, que também seria um componente mais leve. Então, dentro desse processo de enxurrada, grande parte da matéria orgânica pode ser perdida. E aí o Bruno comentou aí, que demora muito para você aumentar a matéria orgânica, um manejo errado, você, além de degradar, aumentar a velocidade de degradação da matéria orgânica, jogar carbono para a atmosfera, você ainda pode perder essa matéria orgânica em enxurrada. E é um componente pequeno ali, nesse ideal, a gente está em 5%, mas se nós pensarmos aqui em condições tropicais, dificilmente, quando vai para uma área cultivada, pensando em cerrado brasileiro, vai estar acima de 3%. você abre no cerrado com 3,5%, 4%, com 2, 3 anos, ele cai para 2,8%, alguma coisa. Talvez no sul do Brasil, a gente, ou outras regiões, em função de condições da climática bem específicas, pode ter maior que isso, ou no Rio Grande do Sul, regiões mais frias, se é mais normal, a gente encontrar 4%, pouco mais. Então, aquele 5%, para as nossas condições aqui, quase nunca é 5%, então, tem que considerar isso também, que muitas vezes, e mesmo esse pouco aí, 3%, 2,5%, é muito importante do ponto de vista de conservação do solo, física do solo e fertilidade do solo, como o Sérgio falou aí, geração de cargas, elétrica no solo, então, é um componente pequeno, mas essencial, principalmente com as nossas condições tropicais. Pois é, eu acho que esse 5%, no Brasil não é, é entre os mundiais, tanto é que eu costumo falar em aula, quando eu passo esse gráfico, eu falo, no Brasil não vai ser 5%, a média no Brasil deve estar por volta de uns 3%, e pensar então, fechando o material orgânico, o que a gente lembra? Estoque de carbono no solo, então, aquele carbono que está na atmosfera, ele fica guardado no solo, e é um gás de efeito estufa, o CO2, ele é muito importante para a CTC, que é a capacidade de trocar cátions, então, não adianta eu jogar fertilizantes no meu solo, se eu não tenho cargas, que esse fertilizante vai embora, eu não vou ter uma boa estruturação no solo, então, matéria orgânica, é um agente cimentante que estrutura o meu solo, igual a gente comentou, estrutura do solo, vou reter mais água, vou proteger minha matéria orgânica dos ataques de micro-organismo, e o manejo deve preconizar eu guardar essa matéria orgânica, não porque o som é coxato e sai abraçando a árvore, não é por causa disso, é porque é técnico, porque eu tenho um retorno em cima disso, e além de, a gente tem que pensar num retorno, a função social da terra também, o agricultor ele vai fornecer alimentos e tudo, mas tem uma função social, que é evitar erosão, fazer estoque de carbono, ah, eu não acredito em aquecimento global, ok, mas 90% dos artigos levam a isso, agora, se você quer acreditar nos 10%, paciência, então, assim, tem o estoque de carbono, tem carga e o manejo deve preconizar eu manter esse carbono no meu solo, principalmente, igual o Sérgio colocou, o Júnior colocou e o Bruno, para solos tropicais, que a CTC, a mineralogia do nosso solo é muito pobre, tá certo, gente? Beleza. fechou as pizzas, fechou a pizza, fechou a pizza, deu até fome, considerações finais, né, só lembrar isso, que essa pizza não é estanque, né, não tem essa separação extremamente rígida e não comunicante, né, que o ar vai ficar lá no maleiro e que a água vai ficar no guarda-roupa, né, não existe isso, tudo poros que podem estar preenchidos ou não por água e ar, né, então isso é importante a gente frisar, e que mesmo esse tamanho desse guarda-roupa aí, ele não, esse tamanho é muito médio e a média acaba não representando muita coisa, vai variar em diferentes escalas, como a gente viu, entre solos, ao longo de uma paisagem, no mesmo solo dentro do perfil, né, então acho que a gente precisa aí frisar esse aspecto. No mais é isso, né, muito bom, muito bom conversar com você, que além de colegas e profissionais excelentes, são meus amigos, né, eu tenho orgulho de dizer que são meus amigos. Isso aí, Bruno, você paga pizza. Eu quero deixar aqui uma dica, um artigo da Geoderma de 2019, eu vou deixar o dói dele, fala carbono orgânico no solo como funções do solo, como reserva de carbono orgânico do solo, como funções do solo em diferentes escalas. E ele, um grupo alemão que vai discutindo cada tema e é uma revisão muito interessante nessa parte de carbono orgânico, eu gostei bastante. Eu vou deixar depois para quem quiser e acho que dá uma fecha bem, ainda mais um artigo, está muito bem escrito, fácil de ler. tem alguma coisa sazinha? Não, estou, é agradecer, e eu confesso que o primeiro convite eu fiquei assim, meu Deus, o que esse Valbio está arrumando, o que ele vai querer? Eu tenho que ter tempo para estudar isso, mas não tenho nem tempo de estudar, e gostei, achei que foi uma experiência interessante, e a gente discutir vários pontos de vista sobre o mesmo tema, então, gostei da experiência e gostaria de ter outras. Vamos ver, se tiver retorno, se tiver... O que é, Val? Deixa o seu like, se você quer. Deixa o seu like, se você quer. Não, acho que é isso, eu gostei muito da ideia, valeu pelo convite, eu acho que a gente tem que fazer mais vezes, igual o Júnior falou também, porque realmente é muito interessante quando a gente discute o mesmo assunto sobre vários pontos de vista, pensando justamente na resolução de problemas práticos fora da sala de aula, lá a gente tem que pensar como um todo, em todas as situações, em diversos pontos de vista, não só com enfoque pedológico, da física, ou da conservação, então, acho que é legal para juntar essas ideias em um vídeo, então, acho que é bem interessante que surjam novas ideias, novos assuntos para a gente discutir o conjunto. Isso aí, gente, valeu pela, por ter aceitado essa ideia, todo mundo ocupado, eu também, isso aí, mas acho que é interessante essa conversa. e aí, Obrigado.